Te confirmar, Sérgio Rocher, goleiro uruguaio, 30 anos, 1,90m, titular do Nacional, capitão do time uruguaio e também titular da Seleção Uruguaia na Copa do Mundo do Catar em 2022, é o novo reforço do Esporte Clube Internacional. É isso mesmo que você está ouvindo, o Inter acaba de contratar Sérgio Rocher, goleiro com uma experiência gigantesca, para fazer dupla com o John. Não, o John não está de saída, o Inter é que foi no Uruguai e fechou a contratação de Sérgio Rocher. Vai pagar, por isso, 1 milhão de dólares para ter o jogador antecipadamente jogando no estádio Beira Rio. E mesmo que já tenha jogado a Copa Libertadores da América pelo Nacional, ele estará à disposição do Mano Menezes para as oitavas, porque agora isso é permitido pela Comebol.